mas já indo direto para o cara a cara o debate pronto, olhando os elencos e explicando antes pra galera aí que não conhece aqui o quadro, peso 2 pro chat peso 1 pra cada um aqui da bancada e a gente vê o melhor de 5 pra cada um dos duelos e aí, tem um senãozinho aí na escalação do Corinthians, né o Watson vai pro jogo, não foi relacionado putz, é verdade isso daí a gente tinha fechado antes eu não tinha nem visto ok, mas a gente faz a gente fala que é o Marquinhos ah, eu tô rezando pra ser o Vitinho você acha que não? eu acho que vai ser o... pode ser o Gabriel Pereira pode ser o Cantilho e o Juliano aberto pode ser o Renato Augusto o titular e o Juliano aberto pra tentar manter a característica igual não mexer na característica do time pode ser o GP, um canho e outro de velocidade aberto ah, o Marquinhos não, a gente a gente só tá falando as possibilidades a gente tá falando que acha que tem que ser só estamos dando a possibilidade que o Silvinho pode fazer pode ser é, exatamente isso pode dar uma mudadinha no esquema e ser o Luan então é assim é ruim ter o desfalque do Hudson que vem sendo um dos melhores jogadores do time mas não ter assim esse substituto tão lógico é bom pra dar uma dúvida pro lado de lá entendeu? lógico que é ruim é ruim o cara vai ter que ir ele vai pensar ele vai pensar muito ele vai por quem porque de fato com essas peças de meio campo do Corinthians aí não foi relacionado o Arauz ou foi? mais uma vez não foi relacionado o Arauz Arauz nem o Leonatel você veja que o Arauz era o cara que muitas vezes ocupou no início do Silvinho esse lado esquerdo nem Arauz nem o Leonatel e o Leonatel que tá de saída a gente vai falar sobre isso hoje e veja como são as coisas o reserva imediato seria o Matheus Vital no lado esquerdo aí tá de bate pronto 12 a quanto 12 a quanto não né 12 a 0 vocês acham que vai dar pro Corinthians? não vai dar não pode pensar muito não se pensar muito tá invertido tá invertido ali também os laterais do Grêmio viu é vai dar 8 8 a 4 pro Corinthians 8 a 4? eu tenho medo do porquê do Marcelo ter ficado surpreso deixa eu ver aqui acho que o Luan merece mais chances agora do lado de jogadores de qualidade seria interessante ver mesmo eu gostaria é que eu não tô nem falando de questão de merecimento eu acho que pode ser útil para o Corinthians o Corinthians pode se dar bem com o Luan o Luan pode virar um grande jogador aí pra esse Corinthians que ninguém tá esperando entendeu? vocês botam muita fé 3 a 0 3 a 0 de lei do ex 3 a 0 de lei do ex Fábio Santos Juliana e Luan seria interessantíssimo placar lei do ex nossa senhora você pipocou você não quis falar o seu 12 a 0 de cara meu 12 a 0 meu 12 a 0 não 12 a 0 não dá olha o Corinthians tem um lateral que não é lateral é já tem só na defesa e o Grêmio tem um entregador de Gatorade que não é jogador mas não é ele é melhor do que o Duke que não é nem lateral você não vai falar mal você não vai falar mal dos guris da base aqui você tá desconsiderando a entidade que é Marcelo Becker no cara a cara você não vai eu fico bravo eu sei você não vai atacar pessoas falam que eu fico brigando com o Becker os caras levam a sério Becker você sabe disso eu tenho medo que seu pai leve a sério e venha me matar um dia aqui chamou meu pai de assassino eu posso te matar a gente nem começou o cara a cara e já tá nesse nível Gabriel Chapecó ou fácil Marcelo Becker aonde que eu vi um vídeozinho um vídeo do seu pai de dia dos pais lá valeu seu pai é bravo Instagram 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 não ele é só bravo só ele é só bravo mas ainda não agride ninguém nunca vi ele batendo em ninguém aparentemente Gabriel Chapecó é um goleiro muito promissor o Grêmio tem uma escola muito interessante de goleiros essa é a verdade então pra ser coerente com o meu discurso o Cássio é dessa escola e o Cássio é o melhor goleiro do mundo é o Cássio então aí não tem nem discussão né gostei muito Cássio eu não vou abrir inquérito eu tô sem ritmo de jogo né Faraldo pra cara a cara eu tô mais de um mês fora de cara a cara você já você tá tipo Renato Augusto então entrando sem ritmo de jogo contra o Ceará gostei muito gostei muito então é isso rapaz tudo respeito ao Gabriel Chapecó aí Rafinha ou Duqueiroz a gente imagina que vai ser o Duqueiroz o Fagner não foi relacionado né ainda tá se recuperando lá do probleminha na panturrilha sentiu no jogo contra o Atlético Paranaense esperamos que já contra o Juventude no próximo dia 7 esteja disponível mas pro jogo de amanhã deve ser o Duqueiroz de novo né o Matheus Alexandre foi relacionado foi mas a gente imagina que vai começar no banco já que o Duque jogou contra o Atlético Paranaense e jogou bem acho que não tem muito motivo pra colocar o Matheus Alexandre né concordo mas eu vou de Rafinha contra o Flamengo o Rafinha jogou na esquerda sim contra o São Paulo também ele tem o Filipão tem metido essa é aparentemente tem de vez em quando na esquerda mas assim o cara que se notabilizou a vida inteira por entregar a Gatorade e ficar em bancos de reservas contra alguém com uma carreira tão promissora quanto o Duqueiroz que já entrou sem sentir pressão nenhuma jogando no no Carpetão em Curitiba o auge do Rafinha que foi entregar com mais velocidade ele conseguiu entregar 10 Gatorades em 15 segundos a gente já viu e o Duqueiroz a gente não sabe o potencial desse jogador ele parece ser um potencial maravilhoso então eu fico com o Duqueiroz temos um empate até aqui já percebo que o chat vai ter papel determinante aí na enquete por isso a enquete está criada cara eu acho até que porque assim o Rafinha é beleza eu sei que o Becker está zoando aí que a carreira do Rafinha é de um jogador a carreira é de um jogador que entregou o Colet muitas vezes mas assim é um jogador bom de forma geral acho que isso é incontestável jogou muita bola no Flamengo mas cara essa passagem dele pelo Grêmio está um tanto quanto bem decepcionante bem decepcionante bizarra bizarra bem decepcionante bem decepcionante mas assim muito muito parecido com o do Douglas Costa inclusive também que nem vai para o jogo está machucado o Douglas Costa machucou contra o Flamengo na quarta-feira então é desfalque não sei nem se isso é bom ou ruim para o Corinthians mas não vai para o jogo a gente não pode negar que ele é um cara de muita sorte na carreira porque hoje era para ser com o Fagner o cara a cara então ele é um cara de muita sorte não ele ia ser amassado é bem colocado aí seria gostoso de votar no Fagner não que eu não possa votar no Duqueiroz mas o meu ponto é aí seria assim aquele voto que muita gente que torce para o outro time não votaria no Fagner ainda assim votaria no Rafinha mas a gente sabe que está completamente errado isso daí porque o Fagner é o melhor lateral direito brasileiro eu vou falar para vocês então uma coisa a partida que o Duqueiroz fez contra o Atlético Paranaense e o Rafinha não fez ainda com a camisa do Grêmio é pode ser eu não sei eu não vi todos os jogos do Grêmio mas pelo pouco que eu vi e o que eu leio assim olha está feio a mesma coisa Marcelo Becker por lá você sabe que meu pai é gremista meu irmão é gremista então eu tenho eu tenho embasamento para falar bota sério vai Becker eu estou rindo ah não é chato isso não que isso eu estou rindo eu vou votar eu vou com o Raul viu Becker eu vou votar também no Rafinha aí por motivos um tanto quanto óbvios em que se pese a peste da passagem até aqui do Rafinha no Grêmio só que aí o chat tem peso dois então se o chat votar no Duqueiroz eu e o Raul fomos para o espaço mas o chat votou no Rafinha Marcelo Becker 55% dos votos no Rafinha 45% no Duqueiroz foi apertado mas deu Rafinha rapaziada então até aqui seguimos se fosse com o Fábio Santos não dava nem jogo também mas tudo bem Rodrigues ou João Vitor não tem nem porquê essa daí acho né essa eu acho que eu não vou fazer em quedes também não o João Vitor ele tinha capacidade de estar na lista de hoje daqueles nomes do Tite mas ainda bem que o Tite não convocou e por ser uma situação especial eu até entendo ele ter convocado jogadores mais experientes mas o João Vitor é top 3 do Brasileirão fácil assim fácil fácil tem uns caras tem uns zagueiros bons jogando sim não tenho dúvida disso para não falarem que eu sou clubista tem um eu sempre esqueço o nome dele é Renan o zagueiro canhoto do rival eu acho um zagueiro muito bom muito bom mesmo espero que espero que saia imediatamente do rival para mim ele e o João Vitor são dois dos melhores zagueiros do campeonato aí você tenta achar algum outro o campeonato brasileiro está em alto nível muito bom está um nível bem legal está um nível legal de assistir ainda mais agora o Corinthians que vai chegar voando para o segundo turno então fechamos aqui com o João Vitor não tem muito por que fazer essa mesmo mas protocolarmente fizemos aí essa é boa Kahneman ou Gil Gil fácil o Kahneman é um dos maiores superestimados do futebol brasileiro cara grosso 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 é aquilo é a gente fala e faz careta os caras acham que é bom se o cara fala Joe em vez de eu e faz uma careta ali para dar um carrinho o cara é bom porque o cara é ruim esse cara é ruim o Becker antes de passar a palavra o Bruno Camargo deixou esse super ainda naquela discussão sobre o Luan falando que o Luan só jogou com refugio e merece agora ter chance ao lado de jogadores de qualidade se agora não jogar não joga nunca mais eu concordo com o Bruno Camargo assina embaixo o Gil faz um campeonato brasileiro muito bom o Gil é outro jogador desde a chegada do Silvinho você pode falar que é porque está mais protegido porque os laterais não sobem tanto mas o Gil está voltando a velha forma do Gil eu acho o Kahneman um zagueiro muito bom mas eles têm que estar assim como o Gil voando fisicamente então o Gil voltou a jogar o que se espera dele e está muito muito bom sim bem legal o momento do Gil no campeonato voltou a ser aquele zagueiro seguro né Raul exato inventaram que o Gil está mal que o Gil não está jogando bem que está falhando todo jogo isso é mentira é aquele papo que a gente sempre tem que é a predisposição de criticar alguém o Gil está jogando muita bola muito o Gil está jogando bem tanto que o Corinthians tem a terceira melhor defesa do país Raul você não pode falar que uma opinião do chat é mentira é só a opinião dele você falou inventaram cara não inventaram que ele está mal que ele está sendo péssimo que ele está jogando mal ele não está jogando mal isso daí é a predisposição para criticar o cara está jogando muito bem eu acho que as vezes assim o chat não ama o Raul porque o Raul não ama o chat essa daí o chat está com você eu não estou falando disso eu não estou falando do chat o Diego está até uniformizado de Raul na fotinha de perfil dele eu não estou falando que e o Raul busca o contato ele busca o contato ele busca o atrito eu não estou falando do chat estou falando que várias pessoas estão falando que o Gil está mal que o Gil não sei isso o Gil é um bom zagueiro e está jogando bem é uma falácia e o chat concorda com você Raul Moura porque o 88% votou no Gil então o Kahneman vai para o saco aqui também Wanderson ou Fábio Santos? Wanderson Wanderson hoje assim é um dos melhores laterais direitos do país na esquerda nessa comparação é um jogador muito bom muito promissor está jogando muita bola mesmo lá no Grêmio marca gol de pauta da cruzamento e eu acho que Wanderson apesar de que o Fábio Santos está ali nos melhores momentos dele com a camisa do Corinthians está jogando muita bola muito seguro fazendo jogos excelentes três jogos excelentes do Fábio Santos erros pouquíssimos erros mas acho que eu vou de Wanderson Fábio Santos mais fácil fácil muito fácil primeiro espero que esse Wanderson ele pode ter qualidade mas ele não tem no mínimo equilíbrio emocional para ser jogador profissional tá peladeiraço assim o Fábio joga é ele deu uma é que não é novo também né é novo vai aprender vai aprender ó ele é bom é que você sabe você não pode ele é tecnicamente bom só que ele ele que tem comprometido muito ele é exatamente isso ele 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 era profissional expulso quarta-feira inclusive ele foi no segundo lance ele era partecido no primeiro e não só nesse jogo Raul em várias partidas assim do nada ele dá uma saída do ar mas o Fábio faz um campeonato muito bom gente você pega a lista ali tanto bola de prata quanto os índices do Sofa Score e outros outros meios que avaliam os jogadores o Fábio tá entre os melhores do campeonato é claro que aí meio deu uma invertida pro Grêmio tá sem lateral se fosse o Cortes não ia dar jogo mas o Fábio também assim como o Gil voltou a jogar bem tá seguro tá marcando bem tá chegando bem ao ataque o Fábio tá fazendo uma temporada muito boa e é campeão do mundo né gente é campeão do mundo ah foi em 12 foi mas tem gente que não foi em 12 e não vai ser em 22 e nunca vai ser na vida campeão inclusive fiquei muito triste já conversando com o Chate de descobrir eu não tava por dentro aí que não vai ter mundial em 2022 então de nada sim pra fins de disputa de mundial não vai valer o Corinthians ganhar a Libertadores em 2022 que vai ganhar uma pena o cara eu vou votar no Fábio Santos aí viu é pelos motivos citados aí bem citados pelo Becker e até pelo Raul eu acho que essa questão da cabeça do jogador também entra muito em consideração e do momento e aí você junta a formação do jogador psicológico mental com a fase do Fábio Santos eu fico com o Fábio Santos acho que o Vanesson ainda tem que evoluir muito aí como um jogador completo um pacote completo pra ganhar de um Fábio Santos numa disputa como essa o Sérgio Carvalho deixa esse super falando no lugar desse ponto de interrogação coloca o Luan ele é melhor que o Alisson é pode ser inclusive tem um comentário aí não sei se vou conseguir achar aqui falando que o Luan o William em 2007 jogou bem naquele Corinthians horrível aqui o Guilherme então o Luan também tinha que ter jogado bem eu discordo um pouco porque acho que são jogadores de características diferentes o Luan precisa o Luan é um cara que depende muito do passe da troca de passes rápida ali e se você não tem jogadores bons pra fazer isso você não joga sozinho você não pode estar bela com a parede então eu acho que o Luan em específico é um cara pode ser uma limitação dele aí beleza pode ser que ele seja um jogador limitado entre aspas mas dando essa condição da troca de passes rápido ele pode ser um jogador muito bom e muito importante mas eu entendo também sua chateação aí com ele Guilherme espero que não comigo aqui também o chat entre Wanderson e Fábio Santos puta não foi de nada porque eu não coloquei a enquete velho não eu coloquei ah não ah mas ele é Fábio Santos não é velho é brincadeira eu cliquei pra adicionar uma opção ao invés de publicar aí não foi mas eu boto fé que vai de Fábio Santos olha aí eu tô sendo cobrado tô sendo cobrado eu vivo aqui gente o Pedro Amorim o cara tá trabalhando há tempos o cara é trabalhador também todos nós somos aqui inclusive eu vou enfatizar que sempre que eu tiver oportunidade Marcelo Becker hoje desde o Demoradinhas três horas de duração e tá aqui no cara a cara pra defender Silvio Mendes o menor do Silvio no embate com o Filipão e só pra fins aqui de sacramentar Fábio Santos 83% então é isso Raul sinto muito não tudo bem opiniões cara opiniões Thiago Santos ou Gabriel Gabriel assim com uma certa disparidade aliás uma certa não uma grande disparidade tá mutado o Becker Gabriel na dele né Raul Gabriel na dele ai mas aí tem que colocar o cantilho de primeiro volante quando chegar o Juliano e o Renato Augusto ai meu Deus ai meu Deus deixa o Gabriel jogar e tá jogando muita bola e aliás quando o Gabriel joga o primeiro volante joga muita bola e o time melhor então deixa o Gabriel o Raul Moura ele mora sozinho e foge de casa como você busca uma treta Raul não tô tô falando porque assim cantilho mas esse eu acho que ele vai ser abraçado pelo povo cantilho não mas o Gabriel na dele primeiro volante e digo mais se fosse o Xavier melhor que o Thiago Santos também melhor o Thiago Santos é fraquíssimo ruim demais legal ainda de todas as enquetes que a gente fez eu não fiz em alguns casos que eram votos incontestáveis tipo acho que foi o João Vitor e o Cassio eu não criei enquete o Gabriel até aqui é quem ganha com a maior disparidade 95% dos votos contra o Thiago Santos merecido 95% é então quem xinga a nossa tá xingando 95% do chat também o cara vai Corinthians 10 e ele tá criticando que o meu clubismo o nosso clubismo é isso é isso concordo plenamente primeiro qual Manchester tem um que é minúsculo tem um que é tradicional tem um que inexiste o cara arruma briga com o Manchester vocês estão que estão eu queria só aproveitar aqui pra fazer um comentário que nada tem a ver com cara a cara mas aproveitando a oportunidade e também sem prova nenhuma do que eu vou falar aqui obrigado Cartboy o Cartboy é monstrinho também tá sempre com nós na Twitch cara essa ideia do Cristiano Ronaldo no Manchester United eu tive esses dias aí viu ah sim antes disso daí acontecer e ninguém falar sobre o assunto e eu tava pensando nesses dias falei porra repasse vai ficar na Juventus fazendo o que não repasse e Manchester United contratou o Cristiano Ronaldo por causa de Lucas Faraldo repasse não não quis dizer isso assim se alguém entendeu assim não ia acontecer se alguém entendeu assim assim é é meu é meu e o e o United aqui é isso não mas a Bia gravou um vídeo sobre o Manchester United inclusive o livro do do Tomás Rosolino aqui rapaziada bom vídeo bom vídeo conta que a maior goleada que o Manchester United sofreu na história em toda a história do Manchester United que joga desde 1800 e alguma coisa foi contra o Corinthians o co-irmão corintiano lá da Inglaterra foi um 11 a 3 e o United é massa esse jogo ele tá tão marcado na história do Manchester United que teve uma redição dele agora já contra o Corinthians Casuals né depois da fusão e aí o United ganhou mas não ganhou por 11 a 3 se fizer uma somatória dos dois jogos no agregado ainda deu Corinthians bom então toda essa enrolação aí para arriscar o Thiago Santos que além de tudo ainda tem na carreira uma passagem pelo Palmeiras mas até aí o Gabriel também tem graças a Deus que ele perdeu aquele gol inclusive ou o Rony é verdade bem observado Lucas Silva ou Rony esse Lucas Silva também rapaz rapaz tem dúvida agora hein mas eu acho que tem um junto rapaz o Rony tá bem né mas o Lucas Silva é tecnicamente melhor mas ele não se provou né cara é um jogador que nasceu muito bem foi pro Real Madrid ali e tal mas cara é um jogador extremamente comum comunzaço é ixi rapaz hoje hoje se o Real Madrid pô tá contratando Mbappé aí fala ó quero investir vou contratar uma joia do futebol brasileiro aí ele vai olhar e precisa de um volante aí ele mano manda o olheiro pra Arena do Grêmio pra assistir esse Grêmio e Corinthians você acha que ele vai querer contratar quem o Lucas Silva ou o Rony nenhum dos dois não sei nada que ele tem que contratar o que é aqui que a gente tá no cara a cara Raul ah eu vou nem falar ele vai dizer pra ti não esse Lucas Silva já sei que não me dá nada o Rony eu posso trabalhar ele Rony é esta cara eu tenho uma dívida com o Rony eu eu tenho uma dívida com o Rony que eu muitas vezes eu votei contra o Rony no cara a cara então o Rony era usado de bola expiatória né a gente tinha vergonha de fazer 12 a 0 pra ficar 11 a 1 votava em quem era quem era o adversário do Rony isso era explícito inclusive eu já acreditei muito o Rony o Vai Corinthians 10 mandou quem já foi pra Europa pergunta lá na Europa se eles querem que vai de novo ó para de ser o Rony o Vai Corinthians tava mandando no meio da gente também em todas né velho Zirone ele é vai deixa de ver eu tenho que reconhecer que eu 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 teci comentários até desnecessários contra o Rony é eu até apaguei um aí esses dias que foi bem numa linha bem errada deixa eu pesquisar isso daí bem observado é a gente tem que tem que reconhecer né cara o Rony melhorou muito melhorou muito o futebol dele o Lucas Silva tipo quando fala por favor não que até faltei com respeito percebi depois um comentário muito muito escroto que eu tinha feito eu apaguei porque bem errado mesmo e por exemplo quando a gente faz críticas é de momento obviamente né e por exemplo falei no começo do mês que o time do Silvinho era pior que o time do Mancini que era fato o que estava muito mal não tinha evolução isso daí tá lá tem problema mas não faltou com educação entendeu o que eu tinha feito tinha faltado com educação aí ó apaguei ali foi bem errado que isso Rodrigo de Souza que nos assiste lá do Face que isso Rodrigo que deselecante o Rony cara o Lucas Silva ele apareceu ele apareceu com um potencial enorme né naquele cruzeiro bicampeão brasileiro o Rodrigo de Souza tá loucaço cara que isso Rodrigo e não confirmou não confirmou é um jogador comum e eu te digo mais ele é um jogador de se for pra ficar em primeira divisão e não sei se aguenta é de times pequenos da primeira divisão ou de equipes da série B de verdade o Lucas Silva como um zaço ele não marca ele não apoia ele não cria e ele acha que ele faz tudo isso com uma excelência muito grande sabe o que ele parece? Victor Cantilho igualzinho bate bem na bola é igualzinho nossa é perfeito perfeito nossa o Raul busca o contato cara o dia que o que o Lucas Silva acertar o lançamento como o Cantilho acerta aí ele vai acertar alguns que foi pro Real Madrid né mas aí aí que foi aquilo ele não confirmou eu vou dizer olha só é um elogio uma das qualidades do Rony é que ele sabe a limitação que ele tem isso é fato malandro eu tô caçando no meu Twitter aqui eu acho que eu só elogiei o Rony na minha vida velho e os elogios meio bizarros da época ele tava na copinha eu tenho muito orgulho disso aqui o Rony sabe as limitações dele e quando você reconhece as suas limitações isso faz bem então o Rony sem dúvida nenhuma o Lucas Silva pede lá pros caras do Grêmio se eles preferem o Rony ou o Lucas Silva é que hoje os caras do Grêmio não preferem nenhum dos caras deles eu acho enfim Rony Cross o anjo do Apocalipse poderia ser Renato Augusto contra o Lucas Silva aí não dá jogo né eu tô temendo pelo quadro cara a cara porque vai ficar muito disparei vai acabar a competitividade né mas aí reflete o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro então Raul você votou no no Cassivo poderia dizer acabou a brincadeira Faraldo eu posso falar eu falo acabou a brincadeira se você pedir likes ao som de All I Need Is Love do Beatles não não tem essa você não tem esse talento também ah eu acho que você conseguiria Marcelo Becker eu me arrisco pra optar nisso não mas o pessoal da cantoria do pessoal da cantoria da firma a gente tem que acabar nove meses daqui que a gente tem que mandar meu vídeo cantando o meu ficou um absurdo 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 só pra avisar pra turma aqui que nós estamos com mais de 10 mil likes né então tem gente que ainda não deu like que pode dar like aí por favor deixa aí o seu joinha rapaz se você já deixou não precisa deixar porque na verdade você vai deixar né então também seja esperto não vai pelo amor de Deus Lucas Silva Lucas Silva tem 84% o chat Marcelo Becker imagina amanhã o Silvinho bota o Cantillo de titular Cantillo e Juliano só aqui ó o Raul Moro tem um ataque do coração não eu acho que é uma bota ó vai Vila Sante ou Juliano não tem como né velho sem nem quem é esse Vila Sante nunca vim jogar na vida chegou a sua semana recém-contratado ele é um jogador interessante mas o Juliano o Juliano é aquele jogador assim que quando o time adversário percebeu ele já tomou conta de todo o jogo ele já coordena as ações do time dele que agora graças a Deus é o Corinthians e já coordena as ações do time adversário também se duvidar ele coordena o banco de reservas os gandulas e tudo mais o Juliano faz o negócio girar ao encontro dele o Raul Moro você por favor lê essa mensagem aqui do Vitor Meira Becker estou com você desde a nove tu é um monstro bate lá com o meu chimarlão lá no sul bate foi maravilhoso o Moro o Moro é debochado né cara ficou feliz bate bate gostou parecido tá no sul mas tu tem sorte Juliano o Juliano não tem sorte o Rafinha o Juliano que jogador sensacional o Corinthians contratou o Juliano Miranda que está sempre por nós eu respeito muito a opinião dele diretamente de João Pessoa na Paraíba o Vilassante joga muita bola mas o Juliano é inteligentíssimo é isso e é forte e é técnico pode riscar esse Vilassante você está maluco não dá ferreira ou mosquito pode riscar também mosquito não tem a dúvida disso ou nem precisa não precisa nem de enquete os ferreirinhos superestimados aliás a gente tem que falar sobre o quão superestimados são os pontos do Grêmio todos que sejam lá porque o Grêmio começa o campeonato brasileiro como um dos cotados a ligar para o Libertadores o campeonato inteiro nas horas PP superestimado Cebolinha superestimado Ferreirinha superestimado Cebolinha é bom não é bom superestimado pode ser bom mas não é o que é o nível não é jogador de seleção nem daqui nem na fã mas aí o Roger Guedes é melhor que ele para mim os dois foram para mim até legal os dois ter ido para o Benfica o Pedrinho e o Ferreirinha porque para mim são dois superestimados também o Pedrinho ainda foi vendido pelo que foi vendido mas superestimado na minha opinião eram partes de um esquema muito bom de um meio campo muito bom os Pontas jogavam muito naquele meio campo que tinha Arthur e Michael em grande momento e aí o Luan fazendo os caras jogar também o Pedro Rocha e o Fernandinho jogaram muito no Grêmio também concordo com você era parte de um esquema talvez superestimado mas eu acho que até o Cebolinha era o melhor deles o melhor deles em 2019 ele jogou muito bem na seleção o Vtrex Games tem razão jogou fez uma Copa América muito boa inclusive fez uns golaços acho que aqui na Neoquímica Arena também é bom também acho cara também acho que o Cebolinha jogando no Brasil ele ia ser um dos melhores pontos do Brasileirão um dos melhores que eu digo entre os cinco entre os três mas ali também também acho o Roger ele no Brasil é que ele tem pouco tempo de destaque aqui no Brasil claro que aí ele sobra lá na China o que ele mostra no Atlético Mineiro e dá a entender que ele ia seguir fazendo aquilo na temporada é sensacional ele é o grande jogador do Atlético Mineiro naquela temporada com certeza Carlos Nogueira muito obrigado por virar membro do canal meu querido seja bem-vindo desculpa a cor verde não é nossa culpa é culpa do YouTube 92% eu achei que como as argumentações aqui a favor do Ferreirinha pela Copa do Brasil pela Copa América estavam grandes aqui no chat eu imaginei que ele ganharia na enquete eu estava até com sem receita mas que nada 92% dos votos do nosso mosquitinho eu entendo o seu desgaste mas a Copa América foi do Cebolinha aí o Ferreirinha entrou no o Cebolinha entra na discussão nossa velho eu estou ficando tentando todas as ideias não é bom Marcelo Becker me entende Marcelo Becker me entende como poucos no dia de mês aquela hora ali às 18h e tanto que eu pedi tipo você estava assim pensa uma sabe pensa uma coisa e fala outra e mistura tudo fica tranquilo está tudo certo o pessoal entende aqui alguém vai dar risada vai mas tudo bem mas a risada é o melhor remédio é que eu não tenho como marcar o negócio aqui se você quisesse sair tomar uma água abrir sua janela e não está esse calor todo esse frio todo que a Moura falou com pouco calor inclusive com algum calor eu estou com algum calor também e aí rapaziada eu coloco o Alisson e quem ali Deus quem que vai jogar na opinião de vocês Marquinhos primeiro bom debate para o jogo põe o GP o Adson não foi relacionado também rapaziada por isso que tem um grande ponto de interrogação muito mal desenhado por sinal ali aí cara pegando a lista de relacionados do Corinthians eu achei que era o Vitinho que poderia jogar ali porque o jogador tinha aberto eu voto na interrogação eu estou com o Paulo aqui eu voto na interrogação a interrogação é melhor que o Alisson pior que qualquer um se ele colocar o print vai estar a interrogação então acho que não dá nem para votar não dá eu vou colocar o vídeo aqui vamos fazer algo diferente o que você acha que deva ser titular Raul sua opinião você está lá no vestiário é você Doriva e Lázaro Fernando Lázaro conversando você vai falar para eles eu acho que eu vou por quem eu acho que assim vou colocar as minhas opiniões as diversas opções depois eu vou falar mas não é não que você já imagina que o Silvinho vai fazer sim sim o que o Raul Mora faria tem a chance do Piton jogar aberto ali tem a chance do Marquinhos tem a chance do do GP e tem a chance de colocar alguém no meio o Vitinho ou o Cantilho e puxar o Juliano para perto ou o Renato Augusto então assim você falou o Luan desculpa não ouvi não Luan não falei nem cogito ele ser titular não eu acho que eu colocaria o Piton eu acho que eu também eu colocaria o Piton não eu colocaria o Piton mas eu duvido que o Silvinho vai colocar o Piton porque nunca o fez e aí pensando com a cabeça do Silvinho eu acho que vai ser o Vitinho ali mas eu também pode ser o Renato o Renato surpreender esse titular será? mas é que muda muito a característica daí você perde a velocidade com o Vitinho você ainda tem alguma velocidade com o GP também muda muito a característica daí vai ser o Marquinhos quer ver? seria eu fiz essa enquete aqui pra galera deu o Gabriel Pereira disparado a galera ainda tá meio chonada no Gabriel Pereira tá querendo ver o Gabriel Pereira jogar ele não é melhor que o Alisson não no momento pode se tornar melhor que o Alisson mas hoje não é melhor eu concordo não demonstrou nada nos jogos que jogou nada então entre Alisson e interrogaçãozinha eu vou riscar a interrogaçãozinha se o GP é o escolhido do chat a gente pode fazer desse jeito essa brincadeira aqui mas o mais parecido mesmo o Ciro Pereira tá colocando com o Alisson é o GP de fato é com certeza é verdade vem colocar o Ciro e que tá relacionado aí né então você veja que ficou se é pelo lado direito a gente tem é mais fácil que provavelmente seria o Marquinhos né porque aqui entra sai um mosquito e entra o Marquinhos putz muita gente cobrando que não tem opção o Luan né não tem e pelo apelo aí da galera vão votar no Luan se fosse o Luan eles votariam no Luan Luan Wally não sim sim não Luan Wally você fala do Luan você fala da velocidade quer perder a velocidade e vota no Luan não aí eu tô pensando só na montagem do time do Corinthians mas com o Renato Augusto ia perder a velocidade vota no Renato entendeu nesse nesse Alisson aí acho que só GP e Alisson não cara é que Marquinhos Marquinhos também não dá né Marquinhos não também desculpa Marquinhos não tô jogando nada no Corinthians cara olha só eu vou de GP e não vou com Marquinhos viu Vitinho e Alisson dá bem parecido viu acho que entre os dois GP ou Luan quem que a galera prefere entre os dois que desfalquezinho chato né o que que aconteceu quem poderia imaginar né velho quem poderia imaginar o que que aconteceu com o menino Alisson ah mano é que foi uma sucessão de cagada né o Alisson virou uma peça fundamental do time o Vital foi negociado bem essa semana que se não fosse no cenário normal entraria o Vital ali por mais que também não pudesse render nada porque não vinha jogando bem mas entraria o Vital e o Roger Guedes que foi contratado não pode jogar é uma sucessão de cagada eu acho vamos ver que a galera votou aqui eu acho que vão preferir o Luan Luan dois de cada três corinthianos escolhem o Luan vem aí eu também escolheria o Luan cara eu não sei o que fazer aqui velho se eu risco se eu não risco quem vocês acham que vai cara eu tenho eu tô achando que vai GP viu tô achando que vai GP fosse pra botar 15 reais eu colocaria 15 eu tô achando que vai o Vitinho por já por ter sido titular da equipe em bom tempo por estar mais ambientado ao funcionamento do time titular por já ter jogado ali por já ter jogado ali alguns segundos tempos ali alguns segundos tempos que ele era deslocado pra lá por poder fazer o movimento que o Adson faz de sair da ponta aí pro meio eu acho que vai o Vitinho a torcida gostaria do Luan votaram no Luan aqui velho 67% e rapaziada vão deixando o like a gente tá acionando esses 10 mil likes será que é porque todo mundo que já deixou no vidro deve ter gente que ainda não deixou o like deixa o seu joinha aí eu vou riscar o interrogação então rapaziada isso muita gente falando de Natel Arauz e Mantua os três não foram relacionados o Mantua ainda não está pronto botou agora da Covid e ainda não está 100% pronto o Natel está sendo negociado com o apoio do Chipre e o Arauz é o Arauz eu iria o Natel seria uma boa opção seria uma boa não o Natel seria uma opção é isso é isso perfeito boa daqui a pouco é demais mas assim não tem muita diferença opção por ser velocidade mas enfim eu acho que ele vai com o Vitinho viu o Natel seria uma opção mas é o que você falou Faraldo não teve o Vital aí o Natel aí o Adson não teve condições de jogo e está certo se não está 100% preserva preserva segura o Adson não tem que forçar não tem que atropelar tipo o Mantua não tem que voltar só porque ele voltou está liberado tem que ir para o jogo não está certo acho que está certo de segurar e acho justo o Lucas Marques e a Giovana Ribeiro também a Giovana achou o termo que eu estava buscando aqui como o negócio está arrastado aqui nesse fim de turno aqui no terceiro turno do temos só o Corinthians no segundo tempo o Jô o Mosquitinho com asma no segundo tempo o Borja ou o Jô está fazendo gol para caramba só de pênalti só de pênalti mas o Jô nem isso o Jô está participando bem do jogo na última tira contra o Ceará o Jô participa dos dois gols o Jô o Jô essa vai ser interessante eu vou de Jô vamos ver o Raul Moura o Jô é muito melhor tem comparação mas acho que o Borja encaixou bem nesse time do Grêmio eu botaria no Borja aquele exercício contrário né Faraldo o Borja seria titular do Corinthians eu estou pensando nesse exato momento hoje seria e o Jô está melhorando eu acho que ele seria testado pelo menos e aí eu acho que ele meteria gol coisa que o Jô não vem fazendo e aí eu acho que por meter gol mesmo o Jô jogando bem de fato ia ser difícil tirá-lo do time porque você está fazendo gol vai tirar o cara do time mas sei será e o Borja contra nós enche o saco vocês sabem disso né não o meu ponto Raul até para voltar a defender o Luan aí no time o Jô cara hoje ele está fazendo a principal função dele hoje nesse Corinthians é uma função de movimentação que o Luan poderia fazer melhor do que o Jô faz ainda que o Jô esteja fazendo bem então eu acho que que o Luan já que o centroavante hoje não tem como principal responsabilidade fazer gol eu acho que você pode colocar o Luan que além de tudo ele ainda te entregaria alguns golzinhos o Luan não consegue ganhar o pivô não consegue fazer o cabeceiro não consegue tipo o Corinthians já está jogando muito 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 o Cassio está usando muito o artifício do tiro de meca direto no Jô e ele ganha a casquinha concordo concordo mas eu acho que a tendência é esse time do Corinthians cada vez mais ter a posse de bola conforme o Renato Augusto foi grande estudo aí eu não vejo tanta necessidade de ficar dependendo do Jô fazer pivô para esse bebicão o Corinthians é meio conterrâneo ou ele está morando lá em Palmares do Sul no Rio Grande do Sul essa seleção que vocês analisam está só em sexto porque o campeonato não terminou é que às vezes sempre tem graças a Deus que bom sempre tem pessoas novas chegando a assistir aqui o quadro cara a cara vai Corinthians é um misto de uma análise séria com aquele clima de sexta-feira que a gente solta as amarras do clubismo também então tem tudo isso forte abraço para você meu querido mas já que você falou que essa seleção que a gente está analisando está só em sexto e o adversário tem qual posição que é o cara a cara rapaz mas assim eu vou discordar respeitosamente eu vou discordar do Lucas Faraldo pode discordar o Luan ele te daria uma série de outras coisas que o João não está dando pode ser mas o mesmo papel do João não ele não conseguiria fazer nada em relação a isso também acho proteger fazer o tipo brigar lá em cima não ele te daria outro é outro sistema você teria um cara que joga de costas e não está fazendo gol e o centroavante tem que fazer gol mas o centroavante também tem que saber o centroavante pedreiro o que é o centroavante pedreiro é o que faz parede e o João está fazendo isso então claro que o centroavante a primeira coisa gol o João não está fazendo porque se não seria indiscutível a gente não passaria horas discutindo o João eu acho que ele melhorou mas ele tem que no mínimo fazer um gol a cada três jogos mesmo que é uma média baixa mas seria interessante ele fazer o Luan ele jogaria de frente um pouco mais atrás fora da área tentando acionar os caras do lado e conversando mais com os meios mas assim Borja e Jô eu não eu vou votar no Jô cara mano eu vou votar no Jô também mas assim são dois caras que estão ruins a enquete está 52% para o Jô está bem equilibrada eu vou votar no Jô mas assim cara eu acho que os dois estão vivendo bons momentos sim os bons momentos o do Borja é bem curto fazendo gol o do Jô bem curto e realmente se movimentando bem ali abrindo espaço e tudo mais mas também olha temporada até aqui não empolga a do Borja enfim faz anos que nunca conseguiu jogar aquela bola do Atlético Nacional eu vou votar no Jô mas cara tem que votar em alguém porque são dois centroavantes que hoje não estariam num time na minha visão que quer disputar título vaga na Libertadores entendeu o Borja tem quatro jogos do Brasileirão e tem três gols eu acho que desses três gols dois ou uns três de pênaltis e também é um recorte muito curto que fosse com bola rolando o Bruno Camargo virou membro muito obrigado muito obrigado Bruno Camargo André Sacramento clubista eu imagina inclusive Marcelo Becker Filipão ou Silvinho deixa eu falar uma coisa pra vocês assim no Filipão não vota nem que não pode pôr Silvinho só um minuto vai comentando uma hora por favor ixi ixi não só dá um apoio técnico aí por favor ixi ixi o que aconteceu rapaz o que aconteceu o que aconteceu só porque eu tô fazendo uma pesquisa aqui meu Deus meu Deus eu posso compartilhar uma tela ou não cuidado hein não o Filipão não dá gente não dá a enquete está na posta aí votem o meu pai fez o o meu pai fez assim eu nasci odiando o Filipão mas sério assim como a Parmalat vixe Maria Marcelo Becker aí você vai votar por quê? porque você tem Maria Receio da família do Filipão fica chateado com a sua família e com você de passo fundo eu tenho eu tenho muito orgulho pra quem não sabe eu sou passo fundense também tá cidade do região do Planalto Gaúcho passo fundo minha querida passo fundo um dos desprazeres da minha vida é que eu nasci na mesma eu e o Filipão ser conterrâneo de estado e de cidade tá ainda bem pensei que você ia votar nele por causa disso porque a gente sabe que existe o orgulho rio-grandense né eu acho que não tem como cara o Silvinho o Filipão ele tem a pior derrota da história do futebol é o Filipão que foi perto aí o Filipão foi foi lá pra na Inglaterra foi uma vergonha né o Silvinho foi auxiliar lá mas fez um trabalho interessante aí falam ah mas o Filipão foi bem em Portugal o Filipão em uma competição de sete partidas ele consegue perder duas vezes pra Grécia na abertura e na final da Copa da Eurocopa as duas jogando como mandante em casa com 70 mil pessoas no estádio da Luz então já era o Filipão já era e deveria ter encerrado a carreira há algum tempo o cara me deu uma carta da dona Luz irmão já está levando a sério eu acho bizarro que os clubes continuem apostando inclusive e assim aí eu acho bizarro ele não se aposentar mas se tem clube otário aí que vai atrás eu também é inegável que ele foi um grande técnico nos anos 90 o Filipão era ele tinha um modo de treinar que conseguia equiparar as equipes dele equiparavam forças e muitas vezes levavam a melhor contra times de elencos mais qualificados o Grêmio de 95 no papel não batia com o time da Parmalat e dava jogo dava jogo e muitas vezes pro Grêmio mas aí ele ficou naquela época cara ele ficou naquela época ah o Filipão foi campeão do mundo com a seleção brasileira uma das maiores melhores gerações de jogadores da seleção brasileira de muito tempo acho que desde 82 não tinha tanta gente boa junto assim teve o mérito dele teve mas fora isso então o Silvinho cara você não tem a dúvida disso o Silvinho eu tenho o desprazer de ser conterrâneo lá eu sei exatamente onde a família do Filipão mora eu assino com vocês eu já vou voltar e assim só pra não ficar na mesma coisa de bater no Filipão o Silvinho tá evoluindo no Corinthians e assim não é que o Silvinho tá evoluindo no Corinthians o Silvinho tá fazendo o trabalho dele desde que ele chegou pra quem tá analisando friamente o trabalho do Silvinho no Corinthians não é que tá tendo uma evolução no trabalho do Silvinho o trabalho do Silvinho ele tem uma certa constância ele estaciona quando faltam peças e quando o Silvinho também é teimoso no sentido de não tentar coisas novas de ficar na espera dos reforços o reforço chegou voltou a subir partindo da ideia que ele trouxe lá do começo o sistema de jogo dele lá do começo e eu já vou encerrar aqui porque eu sei que o Raul tem uma bomba aí o William acabou de seguir o Fábio Santos e também o Roger Guedes e não sei o que vamos falar de mercado da bola Marcelo Becker vamos lá vamos lá Jesus obrigado pelo superchat salve galera o Corinthians não pode entrar respeitando o Grêmio não tem mesmo os mulambos enfiaram 4x1 a menos isso aí vamos dar um pique sangue no olho pra ganhar essa partida eu também acho Maurício pela primeira vez o Corinthians tem que pegar o Grêmio e jogar como favorito igual fez no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense caguei que tá fora de casa vai pra cima assume a condição de favorito de um time que vai brigar pro G4 que se tivesse começado o campeonato antes brigaria por título e se eu continuar mais louco que ainda briga por título e vamos embora entendeu e pra mim o Silvinho ganha e é isso aí Eduardo vamos falar do William porque tá ficando bom o negócio eu vou riscar aqui e já vou passar a palavra pro Moura a gente pode colocar split na tela aí né Moura acho que pode uma coisa oficial e tal mas é mais um daqueles pequenos grandes indícios é um perfil grandíssimo ó fechando o cara a cara tivemos um 10 a 2 para o Corinthians então ficou maior aí o placar do que a gente tava imaginando no começo do programa 10 a 2 pro Corinthians um indicativo de que o Corinthians tem condições de ganhar e ganhar com sobras do Grêmio vamos ver se isso se reflete dentro de campo 10 a 2 sem Fagner tá qual que foi o outro 2 e o Alisson e sem o Adson ia dar 12 a 0 olha não é de todo errado ia dar 12 a 0 não é de todo errado que daria né é de todo errado porque algumas coisas aí podem ter de sim um pouquinho de clubista e tal mas faz parte 10 a 2 fechou PH pode recortar isso daí que a gente vai publicar aqui no canal beleza